Meus amados irmãos, vejam o relato dessa jovem a respeito das igrejas pretas Ela faz uma comparação com as igrejas cristocêntricas, teocêntricas para a igreja preta, as igrejas modernas que estamos no dia de hoje Observe nessa TikTok o que ela quer apresentar neste conteúdo Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto Fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um conteúdo muito importante para a igreja do Senhor, a fim de exortar, a fim de alertar Abra o seu olho, esse recado principalmente vai para os jovens Abra o seu olho, o que essa TikTok vai apresentar aqui E o que eu vou analisar em cima desse conteúdo é para você se despertar Eu quero mostrar aqui meus amados irmãos um vídeo de uma TikTok, de uma influencer Ela fazendo comparação da igreja normal, a igreja teocêntrica, cristocêntrica Para uma igreja moderna, essas igrejas pretas que temos nos dias atuais Que estão levando os jovens à perdição E essa apresentação dela me chamou muito a atenção e eu gostaria de comentar a respeito desse assunto Eu vou mostrar o vídeo a vocês e vou estar comentando em cima desse vídeo Agora, antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o canal Já deixe o seu like E vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, Sala Daida Oficial Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco E em todas as cidades da capital pernambucana, Recife Afim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus Então peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, Sala Daida Oficial Para poder acompanhar a missão sobre o estado de Pernambuco, ok? Bem, meus amados irmãos, eu vou estar te mostrando esse vídeo aqui E quero saber a tua opinião bruta Eu vou mostrar o vídeo e enquanto eu estou mostrando o vídeo Você vai dando a tua opinião nos comentários, tá ok? Preste atenção Paz do Senhor, essa sou eu indo pela primeira vez na Igreja da Parede Preta Rapaz, essa sou eu, ainda há uma semana pra Igreja da Parede Preta E Jesus é muito top, cara E aí galera, de boa? Já faz um mês que eu estou indo pra Igreja da Parede Preta E mano, o culto de hoje foi muito top Vocês não tem noção, Jesus é muito, muito top E aí gente, essa sou eu, ainda há um ano na Igreja da Parede Preta E tem fogo nos olhos Eu não imaginava E aí meus amados irmãos, o que é que ela quis passar com esse vídeo? O que é que ela quis passar com esse vídeo? Vamos analisar, agora eu quero dar a minha opinião Eu vou colocar de novo e vou parando o vídeo para dar a opinião Preste atenção Paz do Senhor, essa sou eu indo pela primeira vez na Igreja da Parede Preta Você viu ali, primeira vez indo para a Igreja da Parede Preta Aí segunda vez ela já vem mais solta Preste atenção Rapaz, essa sou eu, ainda há uma semana pra Igreja da Parede Preta E Jesus é muito top, cara Olha aí, chamando Jesus de top Já ganhou uma gíria Ou seja, essa Igreja Preta atribuiu uma gíria pra ela Se ela não falava gíria, agora está falando Jesus é muito top, cara Olha a gíria que ela ganhou na Igreja Preta Mas vamos dar continuidade E aí galera, de boa Olha aí E aí galera, de boa Mais duas giras Em um mês, frequentando a Igreja Preta Preste atenção Já faz um mês que eu estou indo para a Igreja da Parede Preta E mano, o cu Mano, outra gíria O dia de hoje foi muito top, vocês não tem noção Top, outra gíria Jesus é muito, muito top Olha aí Agora, um ano indo para a Igreja Preta Preste atenção E aí gente, essa sou eu, ainda há um ano na Igreja da Parede Preta Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Bem pessoal, eu não quero atingir a imagem dessa menina Certo? Mas essa menina é uma influência É uma pessoa pública Se postou um vídeo Ela tem que estar apta para receber críticas e elogios Mas eu quero trazer esse vídeo dela aqui Para mostrar a vocês que Esta Igreja Preta Essa onda que surgiu através da nova era Essas igrejas modernas pretas Está levando o povo à decadência Através desse vídeo você pode ver Que a menina era direitinha No segundo dia Ela ficou mais extrovertida Ganhou algumas gírias Um mês ganhou muitas gírias Um ano ficou daquele jeito Observe que ela decaiu Foi uma decadência espiritual Que ela passou Ao conhecer Uma Igreja de Parede Preta Preto Lembra Trevas E a condenação é essa Muitos vão me chamar de louco Mas eu vou falar E a condenação é essa Porque os homens amaram mais as trevas Amaram mais o preto Do que a luz Ah, o que é que tem uma parede acústica Uma parede preta? É Mas uma Igreja Fazer uma Igreja de Estúdio Fazer uma Igreja de Boate Fazer uma Igreja de Teatro Fazer uma Igreja de Show De Balada Isso é profanação do altar E essa onda de Igrejas pretas No Brasil e no mundo Não é Igreja esteocêntrica Não é Igreja cristocêntrica São Igrejas modernas Levando o povo à perdição Isso só nos demonstra A decadência da humanidade O culto vem novinha Certo? É Produzido ali pela Igreja Casa A Igreja Casa É Uma Igreja Com paredes pretas Uma Igreja Preta Uma Igreja Sombria Levando o povo Para a perdição Por isso que a gente está vendo Aí Open Bar Né A gente está vendo Aí o culto Vem novinha Balada Funk Fuck Rock Gospel Tudo Promovido pela Igreja Preta Eles usam muito Aqueles discípulos Aquele versículo Me fingindo de tolo Para ganhar o tolo Eu sei que o apóstolo Paulo Muitas vezes Cituam até textos pagãos Certo? Para poder ganhar As pessoas para Jesus Vou dar um exemplo Lá em Atenas Ele foi olhar Certo? Os ídolos lá E ele encontrou um ídolo Ao Deus desconhecido E ele Pegou aquela passagem Para pregar Para o povo Anteniense Claro Mas a gente tem que usar Com habilidade E não com escândalo Isso Que está acontecendo Eles usam Como desculpa As palavras Do apóstolo Paulo Mas o apóstolo Paulo Não foi bregueiro O apóstolo Paulo Não foi cachaceiro O apóstolo Paulo Não dançou Funk, rap Hip hop Não A Bíblia fala Ser de santo Porque eu sou santo O apóstolo Paulo Não levou a humanidade A decadência Não Isso não é desculpa Para as coisas Estar desse jeito Bem meus amados irmãos Eu trago esse vídeo Essa reflexão Essas igrejas pretas Está levando Muitos A perdição Essa é a minha opinião Isso nos mostra Que o tempo Que estamos vivendo É tempos Sombrios O tempo está tão sombrio O tempo está tão de trevas Que está fazendo O que era luz Virar trevas As trevas Está como um buraco negro Sugando a luz É isso que eu noto Essa é a minha opinião A respeito desse assunto Eu quero saber A tua opinião E eu queria deixar Um recado Certo Eu não me canso De falar Eu quero deixar Um recado Da parte de Deus Arrependa-se Arrependa-se Porque Jesus está voltando Imagine você Jesus voltando E você dançando Funk, folk e gospel Jesus voltando E você brincando Carnaval gospel Jesus voltando E você no bar gospel Promovido por essas igrejas Jesus Ele não é piada Jesus ele não é brincadeira Jesus é santo Jesus é sério E ele vai voltar Então esteja preparado Para a volta dele Saiam Dessas igrejas E procurem Uma igreja Verdadeiramente Teocêntrica Cristocêntrica Que se preocupe Com a tua salvação O assunto aqui Meus amados irmãos É muito sério O que está acontecendo No Brasil e no mundo É tempo do fim É tempo do fim E aparecerão muitos Falsos profetas Afim de enganar muitos Então tome cuidado Porque O exemplo Que essa menina Deu aí Através desse vídeo É o que de fato Acontece Na vida real Não estou falando Da menina Mas estou falando Da apresentação Que ela fez Isso é uma tremenda Realidade O povo que frequenta Essas igrejas As pretas Está Com certeza Indo a decadência Essa é a realidade É tempo de separar As trevas da luz É tempo de separar A luz das trevas Trevas Não se junta com luz Profano Não se junta com santo E nem santo com profano Está havendo O divisor de águas A seara está madura O trigo está maduro O joio também Já dá para ver Quem é E quem não é Quem vai E quem não vai Eu quero dizer Que Jesus está voltando Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dê o like Inscreva-se no canal Ative todas as notificações Para não perder Nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Tchau